Olá! Seguindo aqui a sequência dos Dream Killers, que são as crenças que te impedem de ir além, vamos falar hoje sobre Eu Estou Muito Velho e Não Consigo Ir Em Frente. Olá! Meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando do Pico do Boné, depois de uma trilhazinha de uma hora aqui em Taipava. Esse Pico é animal e muito inspirador para fazer esse vídeo aqui, seguindo a sequência dos Dream Killers, que são crenças que te impedem de seguir o seu sonho. E uma das mais fortes que a gente ouve o tempo todo é Eu Sou Muito Velho para Mudar ou para Seguir o Meu Sonho. Então hoje eu vou contar uma forma que você pode superar essa possível crença na sua vida. Muita gente fala que já gostaria de ter iniciado essa jornada de mudança em sua vida há muito tempo. E quando chega ali nos 30, 40, 50, fala Nossa, já não dá mais tempo, eu já tenho família, eu já tenho emprego, eu já tenho tantos anos de carreira. Então vai criando uma série de desculpas relacionadas ao tempo, que está muito velho para reiniciar um ciclo. Mas isso é bullshit, isso é bobeira, porque a vida sempre é o início de novo ciclo. Você sempre tem ali um momento onde você vai reiniciar uma nova etapa da sua história. Então você se iludir achando que está muito velho não vai te levar a lugar nenhum, porque antes, tarde do que nunca, quanto antes você implementar essa mudança, mais tempo você vai ganhar para esse novo ciclo que vai se iniciar na sua vida. Muitas das pessoas mais interessantes que eu conheço, até os 40 anos, não faziam ideia do que realmente conectava com a sua própria essência. Mas a partir do momento que descobriu sua arte, descobriu seu propósito e começou a se dedicar com amor, paixão, naquilo que realmente acreditava, aos 50 eu estava desenvolvendo projetos incríveis, impactando positivamente a vida de milhares, com bastante contribuição. E se você olha aí para grandes pesquisadores, escritores, cientistas, a maior parte deles só realmente ganharam visibilidade e foram reconhecidos lá para 50, 60 anos. Se você olhar ali a média dos prêmios Nobel, você vai ver pouquíssimas pessoas bem no início de sua carreira, tendo essa valorização e tendo esse reconhecimento. A maior parte é no final da vida. Por quê? Porque ou levaram muitos anos treinando com resiliência, com perseverança, buscando o seu sonho, ou realmente, através dos ciclos de aprendizado que foram vivenciando em suas vidas, conseguiram ter a maturidade para mais, na etapa final, ter esse brilho e essas ideias super inovadoras que os posicionaram como grandes pensadores e referências no mundo. E um outro ponto importante é a questão da média de mudanças na carreira que a gente tem ao longo da vida. Hoje em dia, na nossa geração, a minha pelo menos, a Y, você tem uma média em torno de 5 a 6 mudanças. Então imagina as novas gerações, essa mudança vai aumentar cada vez mais. E quando você se pega falando, ah, está muito tarde já para eu mudar novamente, ou eu não tenho mais idade para isso, na verdade é uma grande babaquice, porque a qualquer momento você pode mudar e você deve mudar se essa mudança estiver alinhada com aquilo que realmente você acredita e com aquilo que realmente está conectado com a sua essência. Por isso, quanto antes você tiver clareza da sua arte, do seu propósito, mais fácil, mais argumentação e confiança você vai ter para discutir consigo mesmo e tomar a decisão de seguir em frente com a mudança. Porque mudar por mudar, talvez não leve a nada, mas mudar de forma consciente e com um projeto alinhado com aquilo que realmente faz sentido para ti, esse tipo de mudança é muito mais sustentável. E faz parte da vida essa atitude que a gente chama de sampling, que você fica testando e fica buscando várias experiências para você ter clareza daquilo que conecta melhor contigo e isso faz parte do aprendizado. É um ciclo muito importante você, principalmente no início da carreira, se expor ao máximo de iniciativas, aventuras e projetos diferentes para você não só tirar suas conclusões a partir das teorias, mas sim das vivências, das experiências concretas. Então, o quanto antes você tiver clareza do seu propósito e conseguir dessa forma experimentá-lo e vivenciá-lo, mais rápido você vai ter essa mudança com maior valor na sua vida e dessa forma seguir em frente com um projeto que realmente faça seus olhos brilharem. E dessa forma, lembre-se que antes tarde do que nunca, então abraça a mudança, você não está velho, você pode ter seus 30, 40, 50, 60, nunca é tarde demais para mudar e o quanto antes você implementar essa mudança, mais rápido você vai colher a glória de estar no momento de sua vida onde você se sinta mais pleno e alinhado consigo mesmo. Então é isso aí, espero que essa mensagem tenha despertado um insight legal na sua vida. Se você sentir que está velho para seguir em frente com um novo projeto ou com um novo ciclo na sua vida, não fique parado, siga em frente, o quanto antes melhor e se curtiu, dê o seu like, comente, compartilhe com seus amigos e lembre-se que ainda vou fazer vários outros vídeos nessa sequência aqui, então se inscreva no canal para poder acompanhar todos os novos vídeos e eu também ofereço ainda uma sessão gratuita experimental no meu site, é só clicar aqui em um desses links e dessa forma a gente vai poder trocar uma ideia bem legal sobre possíveis crenças aí que estejam na sua vida te impedindo de seguir em frente com o seu sonho e dessa forma conseguir viver uma vida com mais sentido, liberdade, ser protagonista da sua própria vida, descobrir sua arte, assim seguir em frente com muito mais brilho nos olhos, beleza? Até a próxima!